beleza? cara esse vídeo aqui eu prometi que ia fazer ele, estou fazendo ele tarde vai ser naquele esquema do... o argumento é pobre mas a missão é nobre porque eu não tive tempo de preparar nada e vai ser de peito aberto, vai ser de coração aberto então eu vou dar minha opinião sobre a pena de morte lembrando que eu vou deixar bem claro aqui, eu sou contra qualquer tipo de pena de morte tá? como um ideal, beleza? eu acho ela necessária em certos pontos mas como ideal não, tá? o meu ideal é prisão perpétua, tá? esses casos que eu vou citar agora mas como existe um argumento que eu acho bem legal, bem válido que é o estado não pode arcar com um preso pro resto da vida dele isso causa um... porque todo preso gera um custo, né? então estados um pouco mais pobres não tem dinheiro para arcar com isso aí então nesses casos eu acho válido a pena de execução, né? ou pena de morte nesses casos estritos, tá? mas não é o ideal, o ideal seria prisão perpétua, tá? e quais são esses casos? são os casos de... psicopatas que causaram mal para a sociedade e estupradores, estupradores, né? beleza? porque esses casos, né? não tem... não tem ressocialização, cara, entendeu? tipo, um psicopata que faz um... que causa esse mal, né? que mata as pessoas ou então que manipulam pessoas ele acostuma com isso, né? por exemplo, tem um episódio do Sobrenatural que eu acho bem legal Sobrenatural é um seriado, né? ou Supernatural, né? Supernatural é... vocês devem conhecer, mano tá, vamos lá tem um episódio de um monstro chama Hugaru o que que ele é? o Hugaru é um ser humano ele tem a aparência de ser humano, de humano normal e quando ele chega por volta dos 30 anos ele começa a sentir fome de carne vermelha muito grande, né? e quando ele mata uma pessoa e come a pessoa ele se transforma nesse monstro e é mais ou menos o que eu penso sobre esses casos de psicopatas e estupradores, né? eu acredito que a pessoa tem essa doença esse distúrbio que fica dentro delas e a partir do momento que ela faz aquele mal pra pessoa que ele mata uma pessoa ou que ela estupra uma pessoa é... não consegue mais deixar de fazer isso, tá? até onde eu conheço a pessoa não consegue parar de fazer isso né? então, nesse caso eu defendo a prisão perpétua e nos casos onde isso não é possível a pena de morte, sim tá? então, se você discorda de mim se você é a favor de ressocialização dessas pessoas coloque aqui embaixo, entendeu? coloque um link que possivelmente eu vou mudar de opinião tá? porque eu sempre tendo a ressocialização mas até o momento eu não achei nada nada, exatamente nada que mostre que existe uma ressocialização de psicopatas e de estupradores e quando eu falo estupradores eu tô colocando pedófilos no meio também tá? pedófilos e estupradores tá? porque os pedófilos que não estupam estupram e os psicopatas que não cometem crimes eu excluo dessa dessa minha lista tá? até a próxima fui! foi! 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 Obrigado.